Fala, galera! Ascarranta na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Sansei, a Lendas da Justiça. E dessa vez, pra comentar com vocês sobre a chegada do novo evento, né, cara? Vou mostrar pra vocês aí o novo evento aqui de recrutamento, que é o do Shura Divino, que veio com habilidades roubadíssimas. Se você ainda não viu o vídeo que eu falo sobre as habilidades dele, depois dá uma olhada que o bicho tá roubado demais, cara. Tá muito, muito, muito roubado. E nesse vídeo eu vou estar mostrando tudo pra vocês, então já deixa aquele likezão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade desse brabo aqui, beleza? Lembrando sempre aqui do parceiro do canal, caso você ainda não conheça a Petoide, na Petoide, galera, toda a sua recarga vai valer até 25% de bônus. O que você precisa fazer? Nada demais. Só baixar o game pela Petoide, beleza? Lembrando de vincular a sua conta, sempre vincule a sua conta. E também, galera, baixar aqui a carteira APP Coins Wallet. Vem aqui em Recompensas e bota o código promocional SKYLENDAS7, tudo maiúsculo, vai dar aqui pra vocês um bônusão. Vai aparecer esse bônus aqui embaixo, SKYLENDAS7, tudo maiúsculo. E aí você pode voltar no início, que toda vez que você fizer a recarga, vai estar caindo aqui pra vocês, beleza? Show de bola de terça. E esse dinheirinho que você ganhar mais, você pode reutilizar dentro do game. Não tem lugar melhor pra fazer recarga. Ai, meu Deus do céu, vamos seguindo aqui. Porque esse evento aqui, ó, chegou trazendo um personagem realmente brabo, cara. Esse cara aqui, rapaz, ficou muito violento. Muito violento mesmo, tá? Temos o evento aqui, claro, também, pra gente poder pegar. Ele veio com pétalas. Pra quem ainda não viu, ele veio com pétalas. Então, já mostrar pra vocês aqui, ó. O brabíssimo, ó. Que isso, filho. O bicho só ficasse com a mãozinha assim, ó. Rebenta, muito brabo. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue visualizar o personagem. E jogou ele para a fronte. Você pode ver aqui que ele jogou pra fronte, realmente. Eu vou fazer uma doideira aqui. Eu vou botar junto com o Seiya, que também tem uma habilidade de abertura. Ou melhor, não vou botar com o Seiya. Vou deixar a habilidade de abertura só dele, que senão vai confundir, tá? A habilidade de abertura somente dele. Vou botar pra dar uma moralzinha na defesa. Show. Vou botar um Seiya aqui também pra ficar legal. Embora que Seiya também tenha habilidade de abertura. Eu não queria personagem com habilidade de abertura. Vou botar um suporte aqui. Vou botar o Poseidon pra dar uma moral. E botar... Deixa eu ver aqui que não tem habilidade de abertura. Ela também. Show. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou dar uma diminuída na velocidade pra não ficar muito rápido aqui pra gente poder ver, ó. Ele tá lá na fronte, ó. Especialzão dele, vamos ver. Toma. É que o time ficou muito ruim, né, cara? Deixa eu tentar botar de novo aqui. O time ficou ruim pra caramba. Deixa eu botar o Seiya aqui. Deixa eu tirar ele e botar o Seiya também aqui pra dar uma espancadinha. Botar aqui o... O Sorrento também é chatinho bastante. Chatinho. E ele também. Pronto. Deixa o time um pouquinho mais forte. Show de bola. A habilidade de abertura. Olha, a habilidade de abertura dele também. Tu viu? Ele partiu pra cima dos caras e deu um pancadão. Que tô achando bem papel ele aqui na fronte, hein? Embora jogaram para a fronte o personagem. Vamos tirar ele daqui, rapaz. Vamos tirar ele daqui. O saco é chato demais. Não quer morrer, não. Vou jogar ele pra backline agora. Deixa eu vou ser aqui. Você pode ficar na fronte também. Não tem problema, não. Vamos ver na backline. Porque na fronte... Toma, pancadão. Aqui nesse time aqui não tá dando muito resultado, não. Vou botar outro. Tô tentando fazer um timezinho mais ou menos aqui pra começar, né? Mas, pô... Bota um Saga aqui. Bota um Poseidon. Vamos ver se dá uma melhorada aqui. Sepa... Tá, deixa assim. Vamos ver como é que vai ficar. Você agora dá uma segurada, né? Porque a fronte tava indo embora muito rápido. Você tá doido. Ó, já tá com quatro níveis aqui, ó. Engraçado que ele tá morrendo muito rápido. Tudo bem, todos tão morrendo muito rápido, né? Tô tentando fazer qualquer coisa. Eu só queria ver o Shura, cara. Não tô nem... Querendo ver os outros, não. Deixa ele aqui. Vamos deixar aqui, ó. Esse personagem aqui também chatinho pra caramba. Não morre. Não consigo nem usar os outros, cara. Vou botar aqui um fronte um pouquinho mais defensivo. Vamos ver se agora segura. Outro que não morre, fronte mais defensivo. Eu quero ver aqui o personagem. Ah, cinco níveis já, tá vendo? O outro Seira foi de ralo. E ele foi de ralo também, cara. Rapaz, que time é esse, doido? Aí tá dando não, hein? Vamos passar pra outro time aqui, tá dando não, hein? Caramba, o time ali... Será que é o Doku que tá fazendo aquele estrago todo, opa? Vamos botar aqui. Ah, aqui já ficou mais legalzinho. Dá um níveis aqui, beleza. Ele também é chatinho, bastante chato. Vou botar um Algete aqui, ele. Então ficamos aqui só de zoeira. Ele foi lá na fronte, né? Fez a habilidade de abertura dele. Mas, cara, tem uma coisa errada com esse personagem. Tá bugado, cara. Tá bugado. Não é impossível, cara. Impossível. Tá muito fraco. Tá morrendo muito rápido, cara. Tá morrendo muito rápido. Eu vi que eu fiz os testes aqui, cara. Todos morrem muito rápido. Você tá doido, opa? Nem são personagens super mega hiper roubados, né? Eu ia falar, não, personagens tão muito roubados, né? Não tá não, rapaz. Se chura aqui, não sei não, hein? Eu acho que tá bugado esse negócio aqui, hein? Pelas habilidades dele, cara. Impossível ele tá fraco assim, tá? Mas vou mostrar o evento dele aqui, porque eu acho que é uma coisa errada ali. Daqui a pouco eles devem consertar esse troço aí. Porque tá muito fraco. Tá morrendo muito rápido, cara. Se ele fosse assassino, nem falava nada. O cara é guerreiro, mano. O guerreiro aguenta uma pancadinha legal. Vê o Saga aí como é que aguenta a pancada. Pô, mas beleza. Tá aqui o chura. Pra gente poder coletar, né? Depois de sete dias a gente pega ele de graça. Aqui o evento, galera, que veio. É evento de pétalas. Então vamos comprar um pouquinho de pétalas aqui. Vê se a gente dá sorte de pegar esse personagem. Comprar aqui os cinco de graça. Três contos aqui não tem jeito. Já foi. E vamos fazer um giro aqui, né? Vai que ele vem de primeira, né? Cara, nunca se sabe, né? Vamos tentar. O negócio a gente tenta, né? Veio nada, filho. Veio nada. Vamos ver agora nos cinco aqui, ó. De um em um. Esse de um em um me dá sorte. Vai, é muito difícil pegar o personagem assim, cara. Só pega nos 60 mesmo. Junto com ele, galera, vieram também a Artemis. Beleza? Que é uma personagem que eu tô querendo terminar de upar, né? Acho que eu não vou nem investir no chura, não. Vou pular logo pra Artemis. O chura eu vou pegar de graça. Eu quero fazer um time diferenciado aqui. Minha Artemis já tá um pouquinho upada. Não vou ter recurso pra poder upar o chura. Então eu vou pular para a Artemis. Mas eu tô achando muito estranho. Galera, sinceramente aqui. Esse personagem tá tão fraquinho, cara. Tão fraquinho. Ele morre muito rápido. Muito rápido. E pelas habilidades dele, cara, isso não faz sentido. Ele tem redução de dano. Ele reduz defesa dos adversários. Tem um montão de coisa aí que o cara tem. E mesmo assim, nada tá fazendo ele ficar em pé, cara. O cara morre muito rápido. Muito rápido. Isso aí que deixou um pouquinho esquisito, né? Tem um time de congelamento aqui, né? Se quiser aqui até um timezinho pra poder congelar. Vamos ver se um time de congelamento ajuda aqui, né? Tentar de novo. Ele deu a habilidade dele de especial. Que não causou quase dano nenhum, né? Que não faz muito sentido. Ele tomou uma pancadinha. O bichinho já quase morreu. Ali, ó. Tô falando. Não tá fazendo sentido não, cara. Tem algum bug nesse personagem. Olha os outros personagens. Rapaz, o time de congelamento é muito chato, maluco. Olha isso. Nem precisou dele. É só congelando. Já falei desse time aqui no canal. Já... Rapaz, olha aqui. Eu nem botei o time completo, tá? Ainda faltou um personagem. O Shura aqui ficou de ralo. Você vê que o time de congelamento, ele tem um potencial muito grande, tá, galera? Um potencial muito grande. Aqui vamos botar, ó. Ele de front. Deixa eu ver se eu boto mais umzinho aqui. Botar um Saga aqui pra ver se resolve alguma coisa. Porque o Shura, meu amigo, tá complicado. Não tô entendendo. Ele também é chatinho pra morrer. Vamos ver. Ali, deu a habilidade especial dele. Vamos ver. Tomou um danozinho, cara. Já foi. Você viu? Muito rápido, cara. Muito rápido. Ó, o Saga sumiu, né? Vou botar a dimensão aí. Voltou. Brabíssimo, mas não adiantou, não. É, rapaz. Vamos aguardar por novidades aqui. Porque eu acho que tem uma coisa errada. Nem o personagem mais fraco tá morrendo tão rápido quanto ele. Deve ter algum bug aqui. Mas a gente vai estar testando. Qualquer informação, assim, notícia, eu vou trazer pra vocês. Cara, não se preocupa. Assim, se eles soltaram alguma coisa. Ah, tava bugado. Não tava bugado. Ou teve algum erro. Sei lá. O personagem aí não faz sentido, cara. Não faz sentido. Ele pega a vida a mais. Eu não sei que não tenha nada upado nele aqui, né? Ele veio, mas veio todo sem up nenhum, né? Nesse teste aqui, né? Porque a gente tá testando o personagem naquele modo que eles colocaram. Talvez naquele modo esteja bugado. Eu não vi ninguém ainda com o personagem, tá? Então, vamos aguardar um pouquinho mais pra tirar conclusões, né? Porque acabou de chegar. Ah, então pode ser que hoje tenha dado algum erro naquele evento ali. Mas estamos de olho, tá? Qualquer informação eu vou trazer pra vocês. Ele veio, né? Como você viu, como pétalas. Como os outros personagens. Então, você pode guardar pétalas para ele. Mas, por enquanto, acalma o coração. As habilidades indicam tudo como meta. Porém, na prática, o negócio não funcionou aqui. Vamos aguardar. E aí, qualquer coisa aí que vier a mais, eu trago pra vocês. Porque o negócio tá muito esquisito, tá? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui. Espero que vocês tenham curtido. Consegui, pelo menos, montar um time de congelamento. Mais ou menos aí na prática, né? O Churano ajudou muito mais. Tá aí. E deixa aquele likezão. Não dá essa moral. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau.